Shelly News 있고 کوை пару adieu Et we ask bit out 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 É com os meus que eu vou ao altar É com os meus que eu vou ao altar É com os meus que eu vou ao altar Foi com o meu brado Orfão Trindade que eu comecei Meu brado a desistir e eu continuo a Os dois anos estava no rap, hoje eu cuspi a Fireflame No borso notas de cem, só oi o rap e o resto faco tempo Eu e o meu nica morno, é meu grupo em toda zona Da Sabu ao Tanadona, Blackbang na minha memória Sou fora ao topo, levo umas vidas comigo O estar em front de barro, eu e todos meus amigos É com os meus que eu conversei, com eles vou terminar Até um dia, até eles nos levar Foi com os meus que eu conversei, com eles vou terminar Até um dia, até eles nos levar Porque é com os meus que eu vou ao altar É com os meus que eu vou ao altar É com os meus que eu vou ao altar É com os meus que eu vou ao altar Foi pelo Kenny Bass que eu fui motivado Cresci na rua todos os dias, vivi derrascando Meu niga galquingueira sempre me apoiou Meu tropa H&M também me ajudou Meu niga Ed, meu niga pana Meu niga prof, junto viemos da lama Meu cota de bate, que Deus te abençoa É com os meus que eu conversei, com eles vou terminar Até um dia, até eles nos levar Foi com os meus que eu conversei, com eles vou terminar Até um dia, até eles nos levar Porque é com os meus que eu vou ao altar É com os meus que eu vou ao altar É no início que eu vou andar Chele News Tudo limpo Tudo limpo